Eu tenho aqui um pequeno cenário, onde eu vou pegar esses objetos que eu acabei de criar e vou distribuí-los usando a ferramenta de pintura. A ferramenta de pintura que o Max tem, no caso, não pintura de textura, como a gente viu no Port Canvas, mas sim pintura de objeto. O que é isso? Eu posso pegar esse objeto, por exemplo, e pintar ele aqui em cima. A gente chama de pintura de geometria. Antes de começar, só para a gente também não perder muito foco, eu vou criar um outro tipo de material que vai ser interessante para vocês utilizarem. Esse material se chama multi-sub-object. Ele está aqui, multi-sub-object. E a graça desse material é o seguinte, ele não é um material que tem parâmetros. Na realidade, ele é um material que aceita outros materiais. E o que acontece quando eu crio um material desse? Cada um desses números, eu posso colocar um material. Esse número é a ID, ou a identificação do material que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui para a copa das árvores, eu vou fazer o material verde. O tronco, eu vou fazer o material marrom. Eu vou criar aqui dois materiais. Um material que vai ser, vou chamar de folhas. E um outro material aqui que eu vou chamar de madeira. Como eu estou fazendo uma coisa mais icônica, Pix, meio low-poly aqui, sem muito detalhe, eu vou colocar só a cor, não vou colocar a textura. Opa, esse aqui é um marrom, que é o do caule. Vou colocar um marrom mais escuro. E esse aqui, dois cliques, é a folhagem. Vou colocar aqui. É demais. Como a mulher fala, tem 32 tons de cor. Esse aqui é o verde, folha silvestre. Sei lá o que é. E olha só, eu vou pegar as folhas, vou colocar aqui na ID1 e vou colocar a madeira na ID2. Quando eu der dois cliques nesse material, ele tem lá o ID1 pertence ao verde e o ID2 é a madeira. Só que se eu pegar esse cara aqui agora, esse material, e jogar na minha árvore, ela não vai ter distinção de onde que é folha e onde que é caule, porque eu não indiquei nada para ela. Para indicar isso, é muito simples. Eu vou selecionar a árvore inteira. E aqui em propriedades, eu tenho os match IDs ou ID de material, que é justamente o que esse material faz. Ao abrir a ID de material, você setar que esse ID do material todo é ID1. E o que vai acontecer? Ele vai ficar... Quer dizer, ID1. Ele vai ficar todo verde. Se eu selecionar essa parte de baixo do material e vim aqui... Só a parte de baixo. E vim aqui e setar ID2, como eu joguei muito sub-object, ela vai ficar marrom. Então, eu consigo colocar dois materiais em um único objeto. E as características podem mudar. Ou seja, se eu chegar nesse material aqui e colocar que ele é transparente... Olha lá. E que ele é brilhante. Eu não altero o material de baixo, porque são dois materiais independentes um do outro. Então, é uma maneira de eu aplicar materiais diferentes no mesmo objeto. Então, repetindo. Vou pegar esse cara, esse material aqui e aplicar a minha árvore. Como eu não setei as IDs ainda, ele não sabe onde colocar cada material. Então, eu vou pegar, selecionar ele todo. Sai desse objeto. Selecionar esse outro. Seleciona o objeto todo. Properties. Match IDs. E vou setar ID1. Ficou todo verde. Seleciona a parte de baixo. Seta ID2. Liga marrom. Então, eu já fiz o material aqui. Esse carinha daqui de baixo, que é o meu arbusto, eu vou setar só ID1, para ele ficar verdinho. Vou jogar ele aqui. Selecionar ele todo. Opa, tem que sair desse. Selecionar ele. Selecionar ele todo. Pode ser por aqui também. Properties. Match IDs. E deu. Estou todo verde. Então, eu tenho três objetos que eu vou colocar e distribuir aqui em cima. Tá? Então, eu vou deixar esses três objetos ali. Inventar para polígono de novo, para zerar. Aqui eu vou aplicar um material qualquer. Então, eu vou criar um material para esse terreno aqui. Faz cliques. Colocar a cor verde nele. Fazer uma graminha. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora? Nesse cara aqui, eu vou selecionar o Object Paint aqui. Essa aba aqui, Object Paint. O que essa aba vai permitir? Vai permitir que eu pinte objetos em cima do outro. Se eu quisesse, por exemplo, fazer parafusos em uma fuselagem. Se eu quisesse fazer cogumelos em cima de uma árvore. Se eu quisesse fazer pelos na cabeça de um personagem. Claro, não tantos. Se eu quisesse fazer graninhas em uma região. Colocar flores em alguma coisa. Tudo que eu preciso distribuir de forma mais randômica. Eu posso usar o Object Paint. Quando eu clicar aqui em Object Paint, essa aba, eu vou ter aqui as propriedades de pintura. A primeira barra é o seguinte. O que você vai pintar? Você vai pintar o objeto que está selecionado. Ou você vai pintar com objetos de uma lista. Como eu tenho três objetos diferentes aqui. São duas arvorezinhas de formas diferentes. Um de um outro aqui que parece um arbusto. Na realidade, parece mais um cogumelo. Eu vou vir aqui e pintar com objetos de uma lista. Ele vai abrir essa caixa de lista para mim. E com esse botão aqui, Pick, eu vou pegar três objetos. Vou pegar aqui, Pick. Pick. Selecionei já os dois cilindros, que são as duas árvores, e o box, que é esse arbusto. O que é que acontece agora? Eu já tenho a minha lista de objetos. Agora eu já posso pintar. Como? Seleciono o objeto e clico no botão de pintura. Quando eu clicar nele, e vier com o mouse aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai pintar para mim. Mas, por enquanto, ele está pintando só um dos objetos da lista. E, na realidade, é o objeto que está selecionado aqui na lista. Olha lá. O objeto que eu selecionar aqui, ele vai pintar para mim. Pô, professor, mas você está meio chato. Está fazendo tudo do mesmo tamanho. Está em linha. Eu queria uma coisa um pouco diferente. Como é que eu posso fazer essa pintura ficar um pouco mais real? Menos? Matemática. Bom, primeira coisa, seleciono os três. Não dá. Por quê? Porque eu não habilitei ainda a randomização dele. E a randomização aqui no Object Paint, eu tenho várias randomizações. Eu posso randomizar a rotação, a posição e a escala dos objetos. Quando eu falo randomizar, é porque quando eu começar a pintar, cada um vai ficar de um tamanho, cada um vai ficar em uma posição, cada um vai ficar em uma rotação diferente. E isso tudo eu faço aqui. O VW, XYZ e a escala. Então, por exemplo, você coloca aqui escala random e coloco de 20 para 200, o que ele vai fazer? Ele vai variar o tamanho do objeto que tiver selecionado na minha lista entre o tamanho 20% do tamanho original e 200% do tamanho. Então, eu vou ter arvorezinhas pequenas e arvorezinhas grandes. Então, a variação aqui ele fez do 20% ao 200%. Por quê? Porque é o padrão que ele colocou. Mas se eu colocar assim, eu não quero tão grande. Eu quero de 20% a 100%. Ou seja, 20% do tamanho original e o tamanho original. Então, quando eu pintar aqui, ele vai colocar o quê? Entre 100% e 10%. Só que é claro que isso para uma árvore é meio estranho. Então, se tem uma árvore da mesma raça, que é 10 vezes maior que a outra, numa coisa que é um pouco cartoon, não fica tão interessante. De qualquer forma, para randomizar a escala, é só vir aqui na opção de escala e colocar Random. No caso da rotação e da posição, é um pouquinho diferente. Por exemplo, a posição aqui, o VW, ela parece muito com o scatter do Photoshop. Que é você pegar seu pincel e espalhar ele na hora de pintar. Então, se eu começar a aumentar aqui, eu vou pintar primeiro, porque o bacana dessas ferramentas é que eu posso pintar. Então, eu vou colocar aqui entre 40% e 80% do tamanho original. Então, quando eu começar a pintar aqui, ele vai pintar tudo em linha. Mas se eu começar a fazer isso, ele espalha para mim. Olha lá. Então, eu tenho uma randomização até na altura, se eu quiser. Só que, na realidade, na altura não tem muito sentido, porque não existe árvore voadora, né? Ou flutuante na Terra. Ela não é... Ela tem que estar enraizada. Então, eu vou usar só esses dois. Outra coisa que eu posso variar é a rotação. Posso inclinar. Olha lá. Posso fazer com vento, né? Posso simular o vento, etc. Se eu pegar outra árvore e começar a pintar, ela vai seguir esses mesmos parâmetros. Olha lá. Certo? Olha lá. Se você tiver alguma dúvida nesses botões, o bacana é que o Max, o Max, ele te mostra aqui. Ele te dá um help das coisas, né? Ele tem um help aqui. Bom, o espaçamento aqui é o espaçamento entre um e outro. Olha lá. Espaçamento do pincel, tá vendo? Aqui eu tenho a caixinha. Certo? Então, todos esses parâmetros aqui eu posso utilizar para poder fazer a pintura de objeto no Max. E aí eu posso fazer uma pequena floresta aqui, ó. E posso fazer as alterações depois que eu já pintei, ó. Quero confirmar isso aqui que eu acabei de pintar, ou seja, eu quero que fique desse jeito mesmo. Você vem aqui nesse botãozinho, ó. Commit. Você vai clicar. E aí ele vai ficar já no objeto. Ok? Só que ele não fica grudado no objeto. É uma coisa que você tem que levar em consideração, tá? Você pintou uma vez, ele fica pintado ali. Mas ele não fica grudado no objeto. Tá certo? Beleza, gente? Tranquilo isso aqui? Eu vou clicar aqui, ó. Aí no Space eu consigo separar eles. E agora quando eu pintar, ó. Ele vai pintar seguindo esse espaçamento. Então eu consigo fazer detalhamento de rebite, costura, qualquer coisa que tem que ser igual, mas em sequência. Tá? Beleza? Outra coisa que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu posso pintar só um, que é o que eu vou selecionar na lista. Ou aqui, ó. Eu escolho todos em ordem. E aí o que ele vai fazer? Na hora de eu pintar aqui, ó. Todos em ordem. Ele vai pintar todos os objetos que estão na lista. Mas na ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou todos randomicamente. E aí ele vai escolher e vai variar isso pra mim. Ok? Então você precisa distribuir pedra. Graveto, folha, grama. Fazer qualquer tipo de coisa pra pulverizar seu cenário. Você pode usar o Object Paint. Vai funcionar muito bem pra esse tipo de coisa. Tá? Se tivesse, por exemplo, um cilindro aqui. Se quisesse usar só a esfera. Então eu vou lá, converter esse carinha pra poli. Vou clicar aqui, Paint, Width. Vou pegar aqui o Object Paint dele. Object List. E olha lá. Eu vou colocar o tamanho aqui, ó. Eu não quero desse tamanho, não. Eu quero com 10% do tamanho. Então eu vou colocar aqui 10%. E olha lá. Ficou pequenininho. Mas se eu for aumentando aqui, ó. Já aumenta pra mim. Se eu quisesse fazer gotinhas de água numa lata, por exemplo. Então eu venho aqui, ó. Coloco o Random. Diminuo esse espaçamento aqui. Claro que eu modelaria umas gotinhas de água mais bonitinhas, né? Colocaria umas esferas, assim. Mas de qualquer forma, você pode aqui, ó. Ir randomizando. E aí você vai ter os objetos pintados em cima da superfície. Beleza? Vamos fazer, então? Olha só. Eu vou pegar o modelo que eu fiz aqui, ó. De uma grama. Então tem essa graminha aqui que eu fiz, ó. Tá aqui. É um objeto, tá vendo? E vou fazer do mesmo jeito. Vou clicar aqui na lista. Paint. Which object? Which list? Vou pegar aqui. Pick. Colocar a minha graminha. Então a grama já tá aqui. Quando eu pegar agora meu pincel, ó. E pintar. A graminha tá muito pequena. Olha ali. Por causa do randômico. Então eu vou tirar aqui o random. Não vou deixar random, mas eu vou colocar aqui, ó. Entre 130. Ou seja, vai ser maior do que o tamanho original. E 300. Quando eu começo a pintar, ó. Olha lá. Vai fazer a grama pra mim, ó. E o material que eu colocar nessa grama. Vou selecionar aqui. Tirar esse. O material que eu vou colocar nela, ó. Criar um outro material. Sign to selection. Vou colocar um verde mais grama. Olha lá. Minha graninha. Tá aplicada lá. Usando geometria. Tá certo? Você precisar fazer um cenário. Alguma coisa assim. Ou precisar criar pelo no seu personagem. Que você não vai usar o Hair do Max. Que tem a ferramenta Hair e Fur. Você pode usar. Essa ferramenta de pintura. Que funciona muito bem. Beleza? Tá tudo таких. Tá tudo bem. Tá Office 2. Tá tudo bem.